Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando 5 motivos que mostram como esse Kanor é o personagem mais forte aí de Nanatsu no Taizai É isso mesmo, para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo, deixa aí galera seu likezão e se inscrever no canal do Bucky nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito Galera é sério, não sai do vídeo sem antes se inscrever e compartilha aí com todos os seus amigos E galera eu vou deixar aí o primeiro link da descrição o grupo do WhatsApp aí do canal do Bucky Beleza? Entra lá, interage com o pessoal que eu também estou no grupo Beleza? Então falando tudo isso, bora começar Kanor foi o último dos pecados a ser introduzidos em Nanatsu no Taizai Mas podemos ver claramente como ele é o mais forte dentre todos A força descomunal do Kanor foi mostrada várias vezes no anime E ele é apelão galera, até demais Então vamos lá, eu vou falar o primeiro motivo Aí, Sol Cruel A sua técnica de Sol Cruel é tão forte que apenas um golpe evaporou todo o lago de Lyones Também vimos como ele estava derretendo a armadura de seus próprios amigos Apenas por estar junto deles Segundo, sua alma ardente Até mesmo a sua alma não é nada fraca Skannor foi alvo da Meláscula E consegue devorar a alma de seus inimigos Mas a sua alma era tão intensa que ele queimou a Meláscula por dentro E assim derrotou ela Terceiro, o Escolhido Ao meio dia em ponto, ele é provavelmente o ser mais forte de todo o universo de Nanatsu no Taizai Ele consegue usar o poder do Sol ao máximo e ficar imparável Ele até mesmo conseguiu derrotar Meliodas nessa forma tão assustadora Quarto, sua resistência A sua resistência a golpes também é descomunal Ele foi capaz de resistir ao próprio golpe quando refletido pelo Estarossa O que mostra que ele é um verdadeiro monstro Tanto atacando como defendendo E o quinto e último Ele consegue usar seu poder à noite Como já não é bastante aí toda apelação Ele consegue utilizar parcialmente o seu poder em lua cheia Isso foi mostrado no arco do torneio Droli e Gloxinia Onde ele assumiu sua forma forte por alguns segundos Mas foi o suficiente para causar um verdadeiro estrago Então galera, o vídeo de hoje foi esse Se vocês querem que eu traga mais vídeos de Nanatsu no Taizai Deixa o like e deixa aí também os comentários Para estar sabendo que os vídeos de Nanatsu no Taizai Está bom aí para os meus inscritos E também para você que não é inscrito Está vendo esse vídeo E eu tenho certeza que você vai se inscrever Porque quem gosta de Nanatsu no Taizai E principalmente quem gosta de Scanor Vai adorar esse vídeo Então eu peço que já deixe o like Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Você que não é inscrito Beleza galera? Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau